Vá, ande logo Que a fila tá aumentando E a tendência é piorar Veja-se, monkey Estão querendo lhe passar pra trás Vá, ande logo Que a chuva tá aumentando E a tendência é se molhar Vá, vá, se acorde Que seu sonho já não existe mais É um passado distante demais 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 O, 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 real O, 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 real E você vai se dar conta Que não somos mais iguais E você vai se dar conta Que o passado não volta mais E você vai se dar conta Que agora ou nunca mais E você vai se dar conta Que não se vive Que não se vive de lembranças Vá, ande logo Que a fila tá aumentando E a tendência é piorar E a tendência é piorar Veja-se, monkey Tão querendo Tão querendo lhe passar pra trás São os anjos e demônios que traem São os anjos e demônios que traem Traem São os anjos e demônios que traem São os anjos e demônios que traem São os anjos e demônios que traem É um passado distante demais É um passado distante demais Anjos e demônios que traem São os 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 anjos e demônios que traem É um passado distante demais É um passado distante demais Anjos e demônios que traem 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 É um passado distante demais